Recentemente, a Mojang começou a fazer algumas mudanças nas trocas dos aldeões que não estão agradando a comunidade de jogadores de Minecraft. A desculpa é que os aldeões são muito overpowered, ou seja, eles são muito roubados e dão itens muito bons, o que deixa a tarefa de conseguir armaduras e encantamentos bem fácil. Vamos lembrar que não foi eu, não foi você, não foi seu tio, sua irmã, sua prima, ou seu colega, a não ser que você tenha alguma pessoa parente aí que trabalha na Mojang, que implementou os aldeões dessa forma. Isso foi criado pela própria Mojang. E eu tava lá vendo a live do Dalbosto, inclusive se você não conhece esse YouTube, ele faz conteúdo de Minecraft Bedrock muito bom, vou deixar o link do canal dele aqui na descrição, e ele tava comentando sobre isso. Então eu pensei assim, que tal fazer um vídeo explicando exatamente sobre isso? Um abraço, Dalbosto! Teoricamente, você já tentou mexer com aldeões no Bedrock? Eles dão tanta raiva porque mudam de profissão do nada, roubam bancadas de trabalho dos outros, e em alguns mundos literalmente somem, o que custa deixar as trocas da forma que está com benefício passar tanta raiva, né? Desculpe pelo desabafo, mas a verdade é que a Mojang tá testando novas trocas, e novos funcionamentos dos aldeões, e no vídeo de hoje vamos explicar todas essas mudanças. Então, se você tá gostando desse vídeo e da minha volta, deixa o seu like aqui, se você não conhece ainda este canal, meu nome é Dil, e pra você ter um dia nota mil é só com o vídeo do Dil, de segunda a sábado, às 5 horas da tarde. Então se você gosta de dicas de Minecraft, tutoriais de Minecraft Bedrock, vem se inscrever aqui no canal e fazer parte da nossa comunidade. Então vamos começar pela maior mudança. Agora os aldeões, eles mudam as trocas de acordo com o bioma em que a vila está. Vamos falar dos bibliotecários. Eles são o motivo da felicidade de muita gente, fala sério. É muito bom você começar lá seu jogo, você cria ali um hub de troca com os aldeões, você pega ali várias trocas boas com o bibliotecário, e assim você consegue encantar os seus itens rapidamente, né? Ou melhor, você conseguia, porque a partir dessas mudanças que a Mojang vai fazer, alguns livros encantados não poderão mais ser encontrados com aldeões. E agora existem dois tipos de livros também, os normais e os especiais. Então cada aldeão tem a chance de trocar um dos três livros normais e o livro especial. Ou seja, o aldeão sempre vai ter aquela troca do livro especial. Isso de acordo com o bioma. Ficou confuso, né? Então vamos lá. Vamos começar pelos bibliotecários do deserto. O livro especial é a eficiência 3. Então em todos os aldeões bibliotecários, master, você vai conseguir encontrar eficiência 3. Agora livros normais, você tem a chance de encontrar ou proteção a fogo, ou espinho, ou infinidade? O livro especial é o inquebrável 3. Os livros normais, queda suave, proteção contra projéteis e força. Nas planícies, você tem o livro especial Proteção 3 e os livros normais Afiação, Julgamento ou Ruína dos Artrópodes. Nas filas da savana, você tem o livro especial Afiação 3 e livros normais Repulsão, Maldição da Ligação e Sweeping Edge. Na neve, a gente tem o Toque Suave, o livro especial, e os livros normais Infinidade Aquática, Pilhagem e Caminhante de Geada. No pântano, livro especial é o remendo, muito bom, né? Então você já sabe aí aonde você vai ter que ir. E livros normais Passos Profundos, Respiração, Maldição de Fuga. E por último, a Taiga. Então, as vilas na Taiga, os bibliotecários vão ter o livro especial Fortuna, e os livros normais Proteção para Explosões, Aspecto de Fogo e Chama. Vocês perceberam que a gente vai ter que criar 7 vilas em 7 biomas diferentes, para poder trocar com os aldeões para conseguir alguns encantamentos. Vários encantamentos ficaram de fora dessa lista, por exemplo, e o objetivo da Mojang é te fazer explorar o mundo, ou ficar com preguiça de fazer algo do tipo com os aldeões, né? Porque imagina você ter que transportar aldeão em vários lugares, cada um com a sua geografia, tem lugar que tem montanha, mó trampo, transportar esmeralda para todos esses lugares, e fazer essas trocas até chegar no nível máximo. Outra coisa é, a chance de conseguir aldeões daquele bioma, procriando-os. Não é 100% de chance que você vai conseguir um aldeão daquele bioma. No Java, por exemplo, você tem 50% só. Ou seja, você pode procriar um aldeão naquele bioma, mas eles podem nascer como um aldeão das planícies. E aí você fala assim, Dio, mas olha só, cara, não tem vila na selva, não tem vila no pântano. Então como é que eu vou fazer? Será que na atualização vai chegar essas vilas? Até agora a gente não tem essa informação, mas é provável que na verdade você tenha que realmente procriar os aldeões. Por isso que o Remendo, que é o livro mais top ali, que é no pântano, você vai ter que criar uma vila no pântano. E o Inquebrável 3, que é o livro especial da selva, você vai ter que criar uma vila na selva. Além disso, tridentes e bestas agora não podem ser mais adquiridos em trocas com aldeões. Essa mesma lógica dos bibliotecários também funciona pros aldeões que vendem armaduras. Cada bioma terá peças de armaduras diferentes. E ao comprar armaduras de diamante, você vai precisar de esmeralda e diamante. Tá, mas a gente não liga tanto pra isso, vai. E se o objetivo é aumentar a exploração do jogo, será que os cartógrafos vão dar mapas pra encontrar outras vilas, pelo menos? Sim, tá, e os cartógrafos vão dar mapas pra você encontrar outras vilas. Então, isso é muito legal. Eu acho que é esse tipo de coisa que a Bojang deveria estar fazendo pra poder facilitar a exploração, né? Não é tirar uma mecânica antiga do Minecraft pra poder dificultar acesso a algo, pra poder te fazer explorar. E sim, criar mais incentivos pra você explorar. Mais dungeons com outros tipos de encantamento, com outros tipos de poções, alguma coisa assim. Só que eu ainda não vou dar a minha opinião. Porque não para por aí. A Bojang também vai mudar os vendedores ambulantes. Sim, isso mesmo. E essa mudança, ela veio pra melhor, pelo menos na minha opinião. Depois da gente falar mil vezes que eles são praticamente inúteis, só serve pra dar corda e nada mais, a Bojang decidiu atualizá-los. Finalmente, cara. E até que ficou mais legal mesmo. Agora, eles terão preços mais baratos, vão ter limite de troca, o que é chato. Mas também podem comprar itens. E eles vão poder comprar batata assada, óleos fermentados, hail bale, que é o feno, né? Balde de leite, garrafas de água e baldes de água. E vão poder vender também, além dos itens inúteis que eles já vendem, madeira, o que é legal, todos os tipos. Então, você não vai precisar de pegar mais madeira ou criar farms de madeira, é só você ter muita esmeralda. picareta de ferro encantada e poção de invisibilidade. O que é legal, porque no Bedrock, por exemplo, você tem aí a funcionalidade de quando chega um zubi perto, ele some. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que fala sobre essas diferenças entre o Minecraft, Java e o Bedrock. Se você ainda não viu, dá uma olhada aqui que tá muito legal. E por fim, a gente também tem algumas mudanças nos aldeões curados. Sim, aqueles aldeões que a gente cura com maçã dourada. Prepare-se. Atualmente, você pode conseguir trocas de apenas um esmeralda, ao ficar curando os aldeões sem parar. Mas, nessa atualização, isso vai mudar. Agora, o aldeão só vai te dar desconto apenas uma vez ao ser curado. Ou seja, não adianta você ficar curando ele mais um tanto de vezes, porque ele vai te dar desconto uma vez só. Eu fiquei curioso pra saber se ele vai te dar desconto, sob desconto, por exemplo, se você tiver curado esse aldeão e tiver como herói da vila. Será? E vamos combinar que essa alteração foi justa, vai. O objetivo é nerfar as trocas pra fazer você explorar o mapa e deixar mais difícil de conseguir os melhores encantamentos. E o que eu acho disso? Antes de eu falar, comenta o que você acha disso aqui na descrição. Mas, na minha opinião, ao invés de adicionar coisas que realmente vão te fazer querer explorar o mundo, eles estão mudando coisas antigas pra te forçar a fazer o que eles querem. Pensa comigo. Por que que ao invés de utilizarmos um sistema de encantamentos através da mesa, a gente fica focado em construir hub de aldeão? É porque a mesa de encantamento ficou no passado e nunca foi mais atualizada. Então, ela funciona de uma forma bem arcaica e é a mesma desde muito tempo. Logo, conseguir os encantamentos se tornou muito chato e com o método antigo, a gente procura formas melhores de conseguir as coisas. Então, o que que a Mojang tá fazendo? Ao invés de atacar a raiz do problema, que é, cara, a gente precisa de um novo sistema de encantamento ou de um novo item que vai encantar, alguma coisa assim, eles estão tirando outras mecânicas, ou seja, atrapalhando outras funcionalidades do jogo pra poder dificultar o acesso aos encantamentos. Por falar em encantamento, vamos falar de mending, vamos falar de remendo. O principal foco de fazer trocas com aldeões é justamente conseguir remendo. Por que remendo é tão importante no Minecraft? Porque não existem boas formas de recuperar itens no Minecraft. Se for equipamento, vai chegar o momento que eles vão ficar muito caros na bigorna e o trabalho pra conseguir fazer a armadura do zero com todos os encantamentos é gigantesco. Logo, remendo é a melhor forma de evitar esses problemas. E se a saída é melhorar os looks pra te fazer explorar mais, então vamos falar de coisa boa. O fato dos cartógrafos te darem mapas pra outras vilas é sensacional e isso sim é te incentivar a explorar o mundo. E já que o objetivo é te fazer transportar aldeões entre biomas pra criar novas vilas, a Mojang deveria sim seriamente pensar em adicionar uma boa forma de transportar aldeões sem ser através de barcos e do nether. E algo que você provavelmente nunca pensou. Se as trocas de bibliotecários e armureiros vão mudar de acordo com o bioma, será que teremos vilas em todos os biomas do Minecraft em breve? E você, gostou ou não das modificações com os aldeões? Eu não sei se vai vir em uma das subversões da 1.20 ou da 1.20.1, mas eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. E se você também tiver a fim de ver outros vídeos de Minecraft super legais, bom, dá uma olhada nesse vídeo que tá aparecendo aqui agora. Muito obrigado, até o próximo vídeo e tchau!